Música Edervaldo de Freitas nasceu em 28 de janeiro de 1958 na cidade de Campos do Goitacazes. Estreou no Fluminense em 15 de novembro de 1977, num fla-flu em que vencemos por 2 a 1 e fez seu último jogo em 6 de dezembro de 1981, em Blumenau, Santa Catarina. Pelo Fluminense, fez 198 jogos e marcou 4 gols. Foi campeão carioca de 1980, com o time mais tricolor de nossa história, com quase todos os jogadores vindos dos juniores. Posteriormente, jogou por várias outras equipes, tendo conquistado títulos em especial no Inter de Porto Alegre, no Vasco da Gama, no Porto de Portugal e encerrou a carreira no pequeno clube do Jacarepaguá, da segunda divisão do Rio de Janeiro. Pela seleção brasileira, fez 18 jogos, marcando um golaço contra a Argentina. Participou da Copa do Mundo de 1982 na Espanha, sob o comando de Teres Santana e ficou na reserva de Leandro. O seu vigor físico era tão forte que o apelidaram de Edevaldo Cavallo. Hoje, trabalha como técnico nas divisões de base do Fluminense, seu clube de coração. Edevaldo, como é que você surge no futebol? O meu surgimento foi através do Gato, que era irmão do seu falecido Pinheiro, que foi ver alguns jogos lá em campos. Então, tinha jogos de amadores. Eu jogava na categoria de base do Goitacais, dentro de leite, tinha infantil. E num desses torneios foi onde o Gato viu esse torneio. E eu tinha, como era atacante lá, jogava atacante de meio campo. E nesse torneio eu joguei de lateral direito. Pelo seu Laélio, que era o treinador da equipe, me pediu. Eu tenho até um apelido lá, me chamava de Sarará. Sarará, joga lá na direita e tal. O lateral foi suspenso, tá bom. Aí foi quando eu fui, joguei e, sei lá, apareci bem. Foi quando o Sopreiro pediu minha contratação, pelo intermédio do irmão dele. E você chegou no Fluminense, foi jogar nas categorias de base? Isso, eu cheguei no Fluminense em 1974. Vim para jogar no infantil, na categoria de infantil, juvenil. Só que logo no primeiro ano que eu cheguei, acho que a minha aprovação foi muito boa. Fiz uma semana e meia de teste, passei no teste. E logo em seguida fui federado e já me ingressei na equipe junior. Hoje, junior, que antigamente era infantil, juvenil e júnior. Aí hoje são junior. Então já comecei a participar do primeiro ano na categoria de júnior. Tendo isso ainda, tempo ainda para jogar no infantil, no juvenil, com a idade que eu tinha na época. Mas aí, pelo teste que eu fiz, o Pissopreiro gostou e eu saí como titular. Quem é que você reputa como tendo sido o seu melhor técnico lá no Fluminense? Na realidade, eu vou citar dois. Porque eu acho um, pelo descobrimento, ter descoberto, me dado a chance, me dado a oportunidade para que eu fosse uma pessoa hoje conhecida, não só dentro do Fluminense, mas até fora do Brasil. E com certeza, a segunda pessoa, acho que fora comentário, infelizmente, não temos hoje os dois aqui presentes, mas a pessoa e a figura maravilhosa, honesta, sincera e de um excelente treinador que é o Tele Santana. Então, você tem o Pinheiro e o Tele como referência em termos de técnico? Com certeza, absoluta. Você usa o aprendizado que você teve com eles hoje nas categorias de base do Fluminense? Eu acho que é muito importante esse aprendizado porque o seu Pinheiro, vou citar um por um, era uma pessoa que era muito caprichosa, uma pessoa que era coerente, era muito chata, vou dizer nas palavras, que ficava muito em cima e nos orientava da melhor maneira possível. Então, e o fato de a gente treinar diariamente, então ficava naquela tensão, às vezes ficava tenso, porra, ele fica em cima mexendo, mas era sempre pelo bem. Então, é uma pessoa que me ensinou muito, aprendi bastante, principalmente em se tratando de jogar na posição que eu comecei, não que eu comecei a jogar, jogar depois, que é a lateral direita. E hoje eu sou um apaixonado pela posição, eu gosto, eu adoro ver o lateral que, poxa, aqui é agressivo, que faz as coberturas, aqui tem um bom passe, que na realidade eu não cruzava, eu passava a bola. Isso realmente quem me passou, quem me ensinou foi ele. E o Ceteleira era outra pessoa também, acho que da mesma, mesmo critério, em termos de disciplina, em termos de tático, técnico, os dois que tinham a mesma, o que é que eu posso dizer? O mesmo, em termos de ser técnico, a mesma preocupação. Ambas, portanto, os dois jogaram junto no Fluminense. Então, acho que essa experiência que eu tive foi muito boa na minha vida e hoje, com certeza, tento passar o melhor para os meninos. Dizer, realmente, cada um tem as suas posições, mas eu vejo lá, hoje eu vejo mais a parte da lateral, que é importante, eu acho que o Fluminense, às vezes pegou, ah, que o Fluminense não forma mais, não, vai formar sim, vai formar porque a gente trabalha em relação a isso. Então, é um trabalho árduo, porque, quer dizer, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz de ser um ex-atleta e hoje ser um funcionário do Fluminense. Então, isso me comove muito. Você é capaz de dizer de cor a escalação do melhor time que você jogou no Fluminense? Tem, isso aí é... foi uma formação que ela surpreendeu muitas pessoas. Acho que não só a torcida do Fluminense, como as outras torcidas, não aqui no Rio de Janeiro, como fora do Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Uma formação que eu digo que tinha dois atletas de fora, o resto tudo da base. Dei tudo da base. Então, acho que aí nasceu um conjunto. Nasceu uma equipe, assim, que eu digo fechada, uma equipe unida, dentro e fora do campo. Eu acho que nós conseguimos unir o útil ao agradável, que foi ela, Paulo Goulart, eu, Tadeu, Edinho e Rubens, Galaxy, Deleu e Mário Gilberto, Robertinho, Adão e Zezé. Robertinho, Adão e Zezé. 1980, campeão carioca. Edervaldo, um grande amigo que você até hoje convive, se visita e que participa da sua vida hoje, que você tenha feito lá no Fluminense. Na realidade, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada em relação a amigos. Eu acho que em qualquer lugar onde eu vou, eu me sinto, assim, rico. Em relação a essa palavra amigo. Porque são tantas pessoas, eu acho que onde eu vou, sabe, eu acho que uma pessoa que eu sou querida, acho que eu sei fazer esse, né, esse metimento de amizade. Mas tem um que, ele, a gente pode estar longe, mas a gente se encontra. Eu gosto muito dele, é uma pessoa que eu, foi assim, amigo de campo e hoje fora de campo. Que é o Tadeu, que foi o zagueiro nosso. Inclusive, ele está até em Volta Redonda, eu tenho certeza que vai ter essa oportunidade de estar presente e fazer essa entrevista maravilhosa que eu estou fazendo. Um jogo inesquecível que você tenha feito pelo Fluminense. Eu vou citar dois. Vou citar dois. Primeiro, foi quando eu estreiei. Foi no Fla-Flu, né, com tantas e tantas pessoas. Que hoje você vai no Engenhal, tem 46 comigo, todo mundo morre de rio, é muita coisa, né. E eu peguei o Maracanã com 720 mil pessoas. Tive essa alegria, né. E o Vasco mais importante foi o jogo da decisão que nós ganhamos do Vasco, de 1 a 0, no campeonato de 1980. Edevaldo, você fez a sua independência financeira no futebol? Antigamente não tinha, são termos de televisão, hoje tem cotas. São coisas muito extras, né, que tinha que dar esse valor que tem hoje. Mais uma coisa posso dizer, sou uma pessoa contente, feliz, quer dizer, vivo num lugar maravilhoso, onde eu consegui, como o futebol, sabe, não vou dizer que sou rico, não sou rico, mas graças a Deus, o que eu consegui, estou vivendo bem, muito bem, graças a Deus. Sem problema nenhum, tranquilidade. Falar em viver, onde é que você vive, com quem é que você vive, como é que é a sua família? Hoje eu moro em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, na terra do Marco Antônio, a gente está sempre se encontrando, moro em Jacarepaguá, com a minha esposa, o meu filho também mora perto de mim, eu tenho um filho de 23 anos, e minha família é o quê? É o que ele joga futebol? Não, jogou, não aproveitou, teve chance, mas não aproveitou, hoje está trabalhando, trabalha aqui na cidade, está bem encaminhado, graças a Deus, tem um bom empregozinho. E minha família, que é de Campos, né, pois é, minha mãe, meus irmãos, que hoje eu tenho um irmão e uma irmã, que hoje eu não tenho mais pais, mas tem minha família que mora em Campos. Então, essa é a minha vida, né, que eu tenho hoje, feliz, contente, os sobrinhos, quer dizer, não vou dizer neto, que ainda que meu filho não dê essa alegria, mas futuramente, quem sabe, mas, no mais, eu tenho, assim, uma alegria muito grande com a minha família, todos bem, com a sua esposa? É Norma. Edevaldo, qual é o seu time de coração? Hoje eu tenho o Fluminense no meu coração, foi onde me ajudou, me fez crescer, me fez ser um pai de família, como eu sou hoje. Então, na realidade, hoje o Fluminense está em primeiro lugar na minha vida. Você é tricolor de coração, então? Com certeza absoluta, hoje. Muito obrigado. Nada, mulher. Obrigado, senhor. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto